Tendências e tendências. Como elas aparecem? Como ser a primeira pessoa a saber? Como você pode fazer uma tendência? Como as grandes confeiteiras aprendem técnicas e sabem de todas as tendências primeiro que todo mundo? Vou tirar todas essas dúvidas nos próximos minutos. Esse vídeo pode ser o seu maior investimento. Assista até o final. Bom, vamos lá. Tendência com o Bento Cake, que fez um grande sucesso em 2020 e 2021, mostra que quem sabe das tendências sai na frente. Quem criou o Bento Cake? Isabel Chang. Calma, foi ela que criou? Um blog da Globo mostrou isso. Isabel Chang foi a pioneira na confecção de Bento Cake no Brasil. Quando decidiu que gostaria de trabalhar com confeitaria, passou a pesquisar mais sobre o tema, focado em tendências e culturas da Coreia do Sul, país de origem de seus pais. Ela conheceu os Bento Cakes em uma página coreana no Facebook. E não tirando o merito de Isabel, aliás, amo os Bento Cake, e ela foi muito inteligente e suas decorações são muito bonitas. Arrasou muito trazendo os Bento Cake para o Brasil. Mas aqui está a sacada de ouro. O Bento Cake era da Coreia do Sul, ou seja, fora do país. Ele já estava fazendo sucesso lá, mas como ela trouxe, saiu na frente de muita gente. Então, o ouro é ir no Facebook e ver as tendências na Coreia do Sul? Não! É aqui que te entrego o ouro. O segredo não está na Coreia do Sul, está em pesquisar as tendências fora do Brasil. Produtos e técnicas que estão fazendo sucesso lá fora. Um lugar que mais inspira as confeiteiras no Brasil é os Estados Unidos. Se pesquisar agora tendências na confeitaria 2023 em inglês, vai aparecer dezenas de coisas diferentes do Brasil. E a ideia está em modelar e trazer uma nova tendência sua. Calma, mas eu não sei falar inglês. Como faço? Basta apenas traduzir a página, clicando com o botão direito e clicando em traduzir página. Eu achei um vídeo no YouTube de técnicas que posso usar, mas eu não estou entendendo nada. Como faço? O próprio YouTube te ajuda com isso. Basta gerar legendas automáticas em português. A maioria permite. Não vai sair perfeito a legenda, mas com base no que a pessoa vai mostrando no vídeo e na legenda, você vai entendendo e trazendo para o seu conhecimento. Isso vai enriquecer o seu conhecimento na confeitaria. Isso é mais do que tendências novas. É um conhecimento acima da média. Poucas pessoas pesquisam as coisas em inglês ou conhecimentos fora. Porém, isso pode ajudar muito você a crescer e evoluir mais. Como dizem, os Estados Unidos estão há 5 anos na nossa frente. Em muitas coisas. O brasileiro é muito criativo. Ele inova, gourmetiza, deixa mais atraente aos olhos. Crie uma nova tendência aos poucos com o que você vai aprender lá. Brownie nasceu nos Estados Unidos. Cupcake nasceu nos Estados Unidos. Cookie nasceu nos Estados Unidos. Entre outras, dezenas de doces que fazem e fizeram sucesso aqui vieram de fora. Você não precisa se limitar apenas ao inglês. Veja o rocambole que veio da França. Calma aí, então é só trazer que vai fazer sucesso? Não. Lembre-se, é uma novidade. Não quer dizer que é só trazer que vai fazer sucesso. Porém, vai ser algo a mais que você vai poder colocar e testar no seu menu. A chance de dar certo é grande porque já está dando certo lá fora. Comece a pesquisar e veja o que você consegue achar. Eu tenho certeza que esse ouro você nunca vai encontrar em nenhum curso. A ideia é melhorar e aprender sempre. Se inscreva no canal para você aprender mais. Vamos trazer grandes chefes e aulas todas as semanas. Além de estratégias e dicas como essa. Siga a Virando Confeiteira no Instagram, virando.confeiteira. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender com a sua dieta doces O que você deve fazer para não ter um prejuízo quando crescer a sua marca com essas tendências. Meu nome é Gabriel Alexandre e agradeço de coração a sua audiência. E nos veremos em breve.